Luís, foda bem, tenho namorado E também tem ciúmes como nós Lisboa, quando sofre, canta o fato Com um susto triste em sua voz Lisboa, namorado, delicada E vai, doce, orgulhosa, de assim ser Lisboa fica às vezes amada Se o seu amor, amor, não lhe oferecer Chamei o marineiro de fama, deu-me na rua E sem ciúmes, dos olhos da lua Chamei o marineiro, sem luna e rota Sempre atrás das asas, de alguma devota Ele, numa onda, retira-lhe um beijo E assim, na mar, ao Lisboa E o techo, Lisboa, até rufos com o namoro Se o ver fazer alíos às estrelas E então, vai virar-lhe a coro Pois não dá o diabo dos celulares Lisboa, quando desce uma corrida Para namorar, qual é a roupa da seita e feita Lisboa, esta saia de farina Para ouvir os piropos que ele deita Chamei o marineiro, fama, de uma rua E sem ciúmes, dos olhos da lua Chamei o marineiro, sem luna e rota Sempre atrás das asas, de alguma devota Ele, numa onda, retira-lhe um anjo E assim, na mar, ao Lisboa E o techo Eu, numa onda, retira-lhe um beijo E assim, na mar, ao Lisboa E o techo Eu, numa onda, retira-lhe um beijo E assim, na mar, ao Lisboa E o techo